Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Luciano Gomes, canal Pronto Falei Chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros Meus amigos, nós trouxemos aqui no canal com exclusividade para vocês Que a empresa Cetro foi autorizada a implantar uma linha ligando o Pernambuco a São Paulo via Belo Horizonte E agora chegamos com outra notícia que a mesma empresa, a Cetro Também foi autorizada a operar outras linhas Cajazeiras na Paraíba, São Paulo via Rio de Janeiro E Salgueiro, Pernambuco e São Paulo via Brasília Então se você gosta da Cetro, terá essas opções a partir de agora Para você comprar a sua passagem Fique ligado, eu volto após a vinheta Matéria do Portal Diário do Transporte Solta a vinheta Oi gente, antes da gente entrar no assunto do vídeo Eu quero deixar um recadinho rapidinho a todos que estão colaborando comigo para o meu tratamento de saúde Primeiro, eu quero fazer um agradecimento especial a todos vocês Olha gente, primeiramente a Deus E em segundo, vocês Vocês têm feito a diferença em minha vida neste tratamento de saúde Eu ainda não estou muito bem de saúde Está longe disso ainda Todo dia eu tomo muitos remédios Tenho que todos os meses fazer vários exames Ir aos médicos especialistas Gente, vocês não fazem ideia como que está sendo a barra Está sendo difícil Mas não é impossível para Deus Que eu, daqui a algum tempo, melhore E eu vou melhorar Eu tenho certeza, a fé e a esperança que eu tenho em Deus Tudo isso vai me fazer melhorar a minha saúde Então quero agradecer a cada um de vocês E mais uma vez fazer um apelo a você Você que puder ajudar Olha, meu pix é esse que está aparecendo na tela Se você puder contribuir Qualquer valor que você puder Vai ajudar demais Por exemplo Está faltando aquelas plaquinhas Que medem a glicose Acabou E eu não tenho recursos para comprar Aquelas plaquinhas são muito caras Ah Luciano, mas o SUS fornece elas gratuitamente Fornece Mas vocês não tem ideia a dificuldade que é para conseguir Isso quando tem no SUS Até porque eu tentei conseguir gratuitamente E não tinha Não tinha Então tem que comprar aquelas plaquinhas Para colocar naquela maquininha que mede a glicose Eu tenho que medir pelo menos 4 vezes por dia E eu não tenho dinheiro para comprar aquelas plaquinhas E também remédios que já estão praticamente no fim Então gente O meu tratamento Se não fosse vocês Eu não sei nem o que seria de mim Porque os remédios não são gratuitos Tenho que comprar As consultas Tenho que pagar Porque no SUS demora de um ano a um ano e meio Então faço aqui o meu apelo para aquelas pessoas de boa vontade De bom coração Que estão em comunhão com Deus Você que puder me ajudar Eu agradeço de coração Você que já ajudou e vai continuar ajudando Eu agradeço mais ainda Pela força, pelo apoio Pela caridade que vocês estão fazendo Meus amigos A Cetro Uma das empresas que está em expansão Crescendo a cada dia no transporte rodoviário De passageiros Foi autorizada a operar as linhas Cajazeiras Paraíba São Paulo Capital Via Rio de Janeiro E Salgueiro Pernambuco São Paulo Via Brasília Vamos à matéria completa A ANTT Adequou operação da empresa Em conformidade Com o novo marco do TRIP E emitiu TAR Com várias sessões Nas duas rotas Confira agora O superintendente De serviços De transporte rodoviário De passageiros Da Agência Nacional De Transportes Terrestres Da ANTT Publicou na sexta-feira Dia 11 De 2024 As decisões Supas De número 967 e 970 Que adequam A operação da J.S. Turismo Limitada Aviação CETRO Que todos conhecem Em conformidade Com o novo marco Do TRIP Com isso A agência Emitiu dois termos De autorização TAR Para a prestação De serviço regular De transporte rodoviário Coletivo Interestadual De passageiros Sob o regime De autorização Nas linhas Então vamos lá TAR Número PESP 027 5006 Linha Salgueiro Pernambuco São Paulo Capital Via Brasília TAR PESP 027 5007 Cajazeiras Paraíba São Paulo Capital Via Rio de Janeiro E nesta quinta-feira 10 A NTT Já tinha emitido TAR Número PESP 027 5005 Referente A linha Salgueiro Pernambuco São Paulo Capital Via Belo Horizonte Bom A CETRO Vai operar Salgueiro A São Paulo Via Belo Horizonte Essa matéria aí Que está aparecendo na tela Que nós trouxemos pra vocês Com exclusividade Lá do portal Diário do Transporte Então além dessa linha Entre Salgueiro São Paulo Via Belo Horizonte A CETRO consegue aí Mais uma proeza Vai operar A linha Salgueiro Pernambuco São Paulo Via Brasília E Cajazeiras Paraíba São Paulo Capital Via Rio de Janeiro Olha gente É uma empresa Que tem uma pintura Muito bonita Vocês estão vendo aí As imagens Dos veículos Da CETRO Muito bonitos Os ônibus Eu acho que são Confortáveis Nunca viajei Nesta empresa Mas eu tenho visto Que ela tem crescido Muito Tá Ela tem sido Uma empresa Que tem Expandido Sua frota E agora Operando Em cidades Importantes Do Brasil Então parabéns Mais uma empresa Que entra na concorrência De peso Ligando O Sudeste Ao Nordeste Do Brasil Parabéns A CETRO Meus amigos Por hoje é só Meu muito obrigado A todos Muita paz Muita luz A gente se vê por aqui Tchau pessoal